Vambora rapaziada, reactizinho MrBeast, pode ser? Ô MrBeast, eu desafio inclusive você fazer um vídeo comigo, cara Me desafiando a falar Neymar por uma hora valendo 100 mil dólares, tá bom MrBeast? Tá feito o desafio, se você peidar a gente já sabe que você não é de nada MrBeast Você faz vídeo na gringa, mas aqui no Brasil você não é de nada não O Enaldinho ganha de você aqui no Brasil, tá bom? Sem camada de amoeba é muito melhor que esses vídeos que você faz Vamos ver o react do MrBeast Ai que saudade que eu tava mano 50 youtubers disputam 1 milhão de dólares Por que não me chamou, cara? Por que não me chamou? Eu fiquei sabendo que o Enaldinho tá lá, mano E agora MrBeast? Todos esses anos, nossas parcerias aí, por que você não me chamou MrBeast? Será que eu não sou relevante? Será que eu não poderia estar aqui? 50, cabe, cabe o Enaldinho, cabia eu junto Cabia eu junto, eu sou magrinho Eu me apertava no cantinho lá, cabia eu junto, tá bom? Cabia eu junto Eu juntei 50 dos maiores youtubers do mundo E a pessoa que ficar mais tempo nesse cubo Ganhar 1 milhão de dólares para os seus inscritos Para os seus inscritos? Não era pra eles, mano? Isso nunca foi visto na história do YouTube 1 bilhão dos inscritos desses youtubers Estão competindo por 1 milhão de dólares Que lindo! Tá, aponta a câmera pra baixo Traçem a linha Mano, eu vou deixar não em tela cheia Porque hoje em dia a copyright é foda, né, mano? O MrBeast é um cara muito poderoso Ele pode vir querer tirar o copyright do meu vídeo E aí ele vai querer tirar a minha casa Pra fazer mais investimento em vídeos como esse O MrBeast é assim, muito obrigado Ó o Kaizenate, meu irmão Kaizenate tá ali, o dono do YouTube Da Twitch gringa Tem o Kaizenate ali, mano Vamos ver Quem que eu conheço daqui Kaizenate eu conheço Aquela japonêsinha não sei quem é Olha lá o Ibane Olha o Ibane Olha o Ibane Olha o Ibanezinho vermelho do Ibanezinho Que lindo! Olha o Logan Palmer, irmão Olha lá o Kiyasai, meu irmão Estratégia é só poupar energia Enquanto penso no prêmio de um milhão de dólares Só entre nós Eliminariam outra pessoa pra poderem ficar? Pelos meus inscritos, é claro Ai, que falsidade, meu irmão Ai, pelos meus inscritos Ai, lá, vi Não é só inscritos, são segmores Os meus segmores Não, 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 não Estão tentando levar o Kaizenate? Não, me solta! Vem cá, vocês sabiam Que quanto mais inimigos fazem Maior é a chance deles eliminarem vocês? Não, não, não A gente só tava brincando, cara Caraca, que açaí O Ronaldinho tá lá, meu irmão Meu Deus Basquete, basquete Cadê o Speed, mano? O Speed tá na thumb, velho Eu vi o Speed na thumb Caraca Caraca Pô, vai todo mundo sair na rua Que nem o Reuter, né, mano De Cybertruck O Cybertruck é um carro caro Não é um carro feio, né, meu irmão Parece um carro de papelão, meu irmão Deve ser um carro O carro da Lombust É tecnológico, mas é feio pra caçamba, né, velho? Vamos falar a verdade O Cybertruck é um carro Pode ser tecnológico Mas é horrível Mas eu queria Mr. Beat, se quiser me dar Ah, eu quero Todo mundo tava nervoso Enquanto eu tentava decidir Se o primeiro desafio valeria a pena Mas aí o Mark e o Robert fez isso Jimmy Valeu Ah Eu vou tentar Fala sério Olha todo mundo Alô, Gampal Ah, cara É muita pressão Isso aqui é seu inscrito Qual o seu nome? É Matthew Não deixa ele na mão Você tem que acertar Será que é inscrito dele mesmo? Que da hora, velho Agora é com você, Mark Ô E tá todo mundo gerando conteúdo Eu só queria fazer um comentário aqui Que o Logan Paul Tá na WWE, né, meu irmão? Logan Paul é da WWE agora também Ó Alemense, tá ali? Ih, eliminado Parabéns, o tal do Mula Ó o Einaldinho lá Tá tudo bem, cara E apesar disso ter sido devastador Gideon achou que ele poderia ter um resultado melhor Uh Valendo o Cybertruck? Ai, eliminado Foi quase Isso foi horrível É, irmão Você tentou Acho que eu perdi um inscrito Gente, esse é o meu momento Eu sou um youtuber de basquete Se você for lá, eu também vou Beleza, tô indo Aí E o desafio de futebol, mano Youtuber de futebol Chama eu Eu mato no peito e eu boto uma bicicleta lá dentro Tá bom, Mr. Beast? Se você me chama, tá bom? Ô, mano, será que esse dinheiro aí do Mr. Beast é de verdade? Esses dólares aí jogados É tudo de papelzinho fake, né? Mano, é dinheiro de banco imobiliário Será que esse Cybertruck também é de verdade? Tá parecendo de papelão, tá bom? Mr. Beast Não é aquele falassem que você faz as coisas Mas tá parecendo de papelão, tá bom? Tá parecendo de papelão Esses são seus maiores fãs Vocês estão muito pressionados Eu não consigo ver, eu tô nervoso Jesse, você vai decepcionar o seu maior fã? Oh, meu Deus Ah, o cara é youtuber de basquete Se ele errar isso aí É uma vergonha, meu irmão Será que é real isso aí, mano? Vambora! Parabéns pelo Cybertruck Vamos ver mais cestas Valeu, Jesse! Porém, nem todo mundo conseguiu acertar Não! Me desculpa Eu não consegui te dar o Cybertruck Tô arrasado Será que o fã do Phaserug Vai levar um Cybertruck pra casa Ou vamos ter mais um a eliminar? Vamos lá Ah, todo mundo tem que passar por essa prova? Vai! Ele jogou aqui, ó Ele jogou com a mãozinha De quem sabe jogar basquete, tá bom? Eu te amo, cara Eu também te amo E não é só o Cybertruck, não Todo mundo ali pode concorrer, velho Voltei! Que isso, cara? Eu já vi três youtubers gigantes Perderem esse desafio Tava na cara que ninguém mais queria tentar Então, durante um tempo Eu deixei os youtubers descansarem Mano, cadê o Speed, velho? O tempo de descanso virou um tempo de tédio Tédio suficiente pra fazer besteira Eu não sei por que ele tá fazendo isso Mas, tecnicamente, ele ainda não tá eliminado Ele ainda não encostou na linha Vamos checar na filmagem Ele encostou? Ah! Não! Até agora, quatro youtubers deixaram o... Mas é um boca aberta, meu irmão Você tem a chance de ganhar um Cybertruck Um milhão de dólares E você faz uma dessa aí Tem que tomar a surra de cabo de vaçã Mano, mas eu não tô achando O Speed Ô, o Speed tá na thumbnail Pera aí, rapidola Deixa eu ver O Speed tá na thumbnail Ah lá, ô Mr. Beast Tá na thumbnail, cara Você tá andando demais com o coenãozinho agora Tá virando muito clickbait Eu tô brincando Mano, eu acho que o Speed vai chegar em algum momento, cara O Mr. Beast não iria mentir Ok Tchau Tchau Tem pontos em grupos de cinco no chão A gente já escolheu o nosso grupo Bora, Rinaldin Eu quero uma fala do Rinaldin no vídeo Ok, então vamos ser só nós cinco A gente tá pensando demais sobre isso Tô pensando muito mesmo Vocês cinco vão ser um grupo? Beleza, vamos Ok Quem vai ser o Capitão? Vamos decidir ainda É, vamos decidir Você já escolheram o Capitão? É o Jack Eu não sei porquê Vai ser ele Ele é o crítico de tecnologia mais confiável da internet Confia Você pode escolher o Capitão pra gente? Essa decisão é de vocês Eu não posso escolher o Capitão Vem pro outro lado Capitães, eu quero que vocês levantem o pano e revelem o próximo desafio Vocês tem quatro biscoitos Ah, virou o Rinaldin 6 agora Que que é isso? Pera aí Pera aí, botão errado Fiz um... Casagrande, vai pra lá Né, foi você que apertou o botão Não sou eu que tô nacionalplastia, não Foi você que apertou o botão Tudo errado aí, né É, não E ou foi o Neto Não sei, acho que foi o Neto Olha aí, Udo Cala a boca, meu irmão Vocês tão apertando os botão aí Botaram tudo errado Vinheta do Fox Sports Tá passando futebol agora, pô Ai, meu Deus Eu tô passando mal E cada capitão tem que decidir Qual youtuber no seu time vai cortar As bolas do Dragão Ai, meu Deus Se eles quebrarem, estão eliminados Cara, que legal esse network, né, mano Einaldinho, Kiyasai Kai Senat, MrBeast Kai Senat Skate O dublador dele é perfeita a voz, mano Eu imaginei realmente que a voz dele seria isso aqui, ó Tá passando o Shelly Não, não é possível Tá falando sério? Você não vai fazer isso, cara Tá falando sério? Não, é possível Vida a estrela aí, vai Não é possível que você vai fazer isso Ai, meu Deus Ah, cara Você eliminou ele, cara Nico, o sangue dele tá nas suas mãos Ai, meu Deus Você viu isso, cara? Nico Ai, meu Deus Mas os capitães ainda tinham mais oito guarda-chuvas pra distribuir O guarda-chuva vai para o Michael Porque ele te deu o guarda-chuva Acho que eu consigo Ok Pode mandar o guarda-chuva, capitão Valeu, cara Isso é pelo meu tio Vai dar o guarda-chuva pra ele? Pedro Eu acredito em você Nossa Ah, não Por que você ficou com o guarda-chuva? Foi azar É isso aí, vai lá, você consegue Lexi ficou com o guarda-chuva E eu peguei o guarda-chuva Sério? Mano, e agora? Vai ter que ter a mesma técnica da linguada lá Do passar na língua pra cortar na agulha lá Do round 6, mano Toma Beleza, os 10 minutos já começaram Se vocês não recortarem o formato do biscoito É claro que vão ser eliminados Eu achei que sendo capitão do time Eu poderia fazer o desafio E ajudar o meu time a vencer Mas acontece que eu pulei o desafio E puni o meu time Eu peguei o triângulo Até que é bem gostoso Isso é moleza 10 minutos é muito tempo Eu também achava Mas demorou bastante tempo Pra isso acontecer Caraca, a Kaisenat foi o primeiro Como o Logan Paul com a Estrela E a Pokimane com o mais difícil de todos Ele rachou bem no meio Eliminada? Pokémon, meu irmão E como o guarda-chuva acabou com a Pokimane Os outros perceberam e tomaram mais cuidado com o guarda-chuva Mas a galera com formas mais simples Estavam conseguindo progredir muito mais Rico conseguiu a Estrela, madeiro É É É É isso aí Ah, meu Deus Meu time é incrível Olha lá, o time do BTS tá indo bem, meu irmão Olha lá Jimin e Rock Lee É isso aí, vamos lá Vocês conseguem Logan, esse deve ser o biscoito mais nojento do desafio Cara, você me colocou pra fazer isso Eu tô tentando ganhar o melhor pra gang do Logan Boa, boa É um milhão pra esse cara aí É brincadeira, mano O cara tá na WWE O cara é youtuber O cara já filmou Cara, eu tô brincando Ele já Mano, esse cara aí Já zerou o YouTube faz tempo, meu irmão Ele tá limpando até o toba de dólar, mano Vocês conseguem Mandou muito bem Eu tô tremendo Isso, isso Olha o Gularte lá, meu irmão O Gularte tá lá, velho Primeiro soldado abatido Ah, não, gente Olha o Gularte ali, meu irmão Eu consegui Consegui Cara, eu quero uma fala do Inaldinho, meu irmão O Inaldinho não apareceu pra nada Cadê o Brasil, pô? Tá, peraí, peraí, peraí Calma, vai devagar, devagar Aqui é Brasil, meu irmão O Inaldinho é mestre Vídeos de comida E de camadas, mano Ele vai se sair bem Nesse desafio Ele me traiu Eu confio nele Eu confio totalmente Eu sinto muito Você deu o pior biscoito pro cara Com a pior visão e as piores, irmão Irmão, foi mal E com isso, o segundo desafio eliminou Kobe e Rug, Michael Reeves Fede, Close, Valeu, galera Inaldinho, não, Inaldinho tá ali Ah, eu sabia que o Inaldinho Que essa habilidade dele De vídeos de camadas De salgadinho Caramba 4 Ele ia se sair bem O Inaldinho, pô É o Inaldinho do boné vermelho pra trás Ele nunca sai do personagem Sabe que a cueca do Inaldinho é vermelha também, mano? Eu acho que ele usa Ele tem um estoque de 300 cueca vermelha também, mano Ele deve usar vermelho Todos os dias da vida dele Não deu O verdadeiro prêmio Foram os amigos que fizemos no caminho Isso não é pouca coisa De volta à aposentadoria Tchau Já se aposentou de novo A gente também perdeu Jayshlet, Hulkman, Matsu E por último Claro O Sketch Valeu por ter vindo Foi um prazer, muito obrigado, hein Você vai cumprimentar ele? Não Valeu, amo vocês Muito 11 pessoas foram eliminadas Sobraram 34 pessoas Caramba, tem um youtuber de 50 milhões ali, mano Você tá mal, Mr Beast A gente gostava muito das pessoas que saíram Eu tô feliz que elas saíram Cada uma delas Porque quer dizer que minhas chances aumentaram Agora O grupo tá menor E eu vou vencer Enquanto a gente preparava o desafio seguinte Eu deixei os 34 youtubers se divertirem um pouco A gente pode jogar um jogo O quão perto você pode chegar da linha vermelha Bora usar tampa de garrafa É isso mesmo Os objetos que mais entretiveram seus criadores favoritos Foram tampas de garrafa Caraca, meu irmão Isso aí é igual jogar bule, cara Ô, louco Que lindo Ô, louco Ô, mano, o Mr Beast consegue criar entretenimento numa garrafa Uma tampa de garrafa ali Virou uma cena cinemática, velho Mano, essa câmera parece que tá meio ruim, velho Reclamando da câmera do Mr Beast, velho Cara, se quiser ele compra a Globo, mano Escolham seu parceiro com cuidado Eu fui padrinho de casamento dele Então a gente vai ganhar junto Ô, esse maluco não é lá do canal de história Daquelas histórias de indiano lá Das tretas Que tem tipo uns teatrinho que rola Como é que é o nome dele, mano? O que o Ted lá reage, velho Comente aí se você sabe Eu não sei Eu tô sentindo falta do Reinaldinho nesse vídeo Esse frame aqui foi a única vez que o Reinaldinho apareceu Olha lá Reinaldinho tá socializando com a menina aqui Que parece ser um pouco japonesa, velho Quatik, quakik Por respeito e o nosso Reinaldinho Cuidem bem do nosso Reinaldinho, tá bom? Ele é o rei das camadas Não é a melhor estratégia Num vídeo do MrBeast Tem que ficar de mãos dadas Ou só eu tô assim Não, pra mão Pra mão Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha lá o Lamina e Yamal tá ali também, meu irmão Porque eu tô com ele Vai Agora que todo mundo tem um parceiro Atualizem o painel Podem trazer aqui pro May De todas as duplas que estão coladas A gente vai cortar a fita adesiva E vocês vão destruir O Libraimovic tá filmando também, mano? Olha lá Traz aqui pro May De todas as duplas que estão coladas Vai É ele aqui, ó Ai Ah, tem que ficar tirando os dados ali, mano Ok Ele não terminou Até ter colocado o bloco no topo A questão é que a ideia do Jenga Gigante Era ser uma versão mais extrema Ai Mas a torre tava ficando tão alta Que eles não conseguiam alcançar o topo Com uma escada Essa é a escada mais zoada Que eu já vi na minha vida E como... É louco, o vídeo do MrBeast Com orçamento de escada desrelador Do colégio, meu irmão Agora tinha um limite Pra altura Cadê a corda pneumática? 100 jogadas possíveis Acho que essa vai ser A última jogada Esse era literalmente O último bloco pra puxar Então, JJ Você não teve sorte Pode se despedir Foi um prazer, irmão Não, não, JJ Pô, eliminou o Laminia Mal, meu irmão Que lazarento Eu não acredito nisso Você é cruel, cara Uma partida de Jenga De uma hora e meia à toa Eu tô sem palavras Eu não sei o que rolou Ele perdeu E depois me eliminou Isso foi bizarro Eu vou deixar vocês votarem Pra falarem se foi justo ou não Não, isso aí virou WWE Agora não tem roteiro mais não, cara O cara entra com a cadeirada lá No meio da luta No maluco pelas costas Logan Paul Pelo amor de Deus Eu sei que você é da crocodilagem De pegar Soco inglês no meio das lutas Lá do WWE Mas seja justo aqui, cara Eu sei que você é real na WWE Eu queria que tivesse mais gente do mal Daquele lado Não foi justo, cara Não foi justo O povo decidiu O finalzinho Aí, ó Aí, ó Cuidado que esse aí é o wrestler, mano Ai Ô, mano, eu tô postando tudo Que o AD desse vídeo Vai ser Prime, mano Vai ser eles tomando suco da Prime Eu não vi esse vídeo ainda Se tem que assar e tem Logan Paul Vai ter o suco da Prime aí no meio Limonada Prime Nossa, e o Kai Senat Desaprovou a limonada do Logan Paul E falou que é uma bosta Olha lá, a Prime tá ali já, mano Eu juro pra vocês Eu não sabia A opção ficou acirrada Não dá pra ser egoísta Não dá pra ser egoísta O Rinaldinho tá indo bem, mano Tô achando que o Rinaldinho vai ganhar Pelo amor de Deus Rinaldinho Rinaldinho, vem pra nós Rinaldinho Rinaldinho Você é o cara, Rinaldinho Sem camadas, Rinaldinho Sem camadas de madeira, Rinaldinho É por pouco, hein Esse dinheiro vai pros meus fãs Cara, você só tem uma jogada Cadê o Rinaldinho, mano? Vai, vai, vai Ai, Rinaldinho Cadê o Rinaldinho, cara? O Rinaldinho vazou e ninguém viu Caraca, o Rinaldinho tá ali Firme e forte, mano O Rinaldinho, mano Sem camadas O que você já fez de thumbnail assim, ó Desse mesmo jeito aí Você e o Rezende Se perder uma competição dessa Tem que bater de cinta, ô Rinaldinho Nossa, o Rinaldinho Quem vai ganhar agora vai ser Mano, vai ser Rinaldinho Vai, Rinaldinho Vai, Rinaldinho É você, moleque É você, moleque Rinaldinho, tô com você, moleque Rinaldinho, sem camadas, Rinaldinho Você zerou o desafio no YouTube, Rinaldinho Ah, ele vai perder agora, mano Ah, ele vai perder agora, mano Ah, o Rinaldinho Não, cara Não, não, caraca O terceiro desafio oficialmente acabou Você mudou bem Você mudou bem Você mudou bem Ok, todo mundo tem camas Vemos vocês amanhã O Rinaldinho, desculpa O Rinaldinho, desculpa O Rinaldinho, desculpa E aí, galera Hoje eu tô aqui no desafio do Mr. Beast, né, galera E dessa vez o Mr. Beast, né Que é um cara bem grande aí no cenário Ele veio fazer um desafio consciente Bom dia Eu tenho uma surpresa pra vocês São as nossas famílias? É melhor do que as suas famílias É Big Brother agora? Caravana? Caramba, pilantraz, meu irmão Pô, pilantraz Ô, o Logan Paul Ele já tomou um RKO do Red Ward Essa comunidade a gente defende a inclusão, né Claro que não Ele não passou o que a gente passou Ele não sabe nada sobre Jenga em tamanho real Ele não sofreu Fala sério, cara Olha só o manet dele Ele já tá latindo Acabou o tempo Vão pra esquerda se quiserem deixar ele jogar Vão pra direita se não quiserem Vamos ao mesmo tempo Volta pra aquele avião Não Ah, pô Vão tirar o Speed, caralho Eu já vou parar de assistir Se eles se tirarem Beleza Eles decidiram Speed Eles não te querem aqui Beleza Essa não vai ser a última vez Que vocês veem ele Uma hora vocês vão sair Eu lembro da cara de vocês Devia ter pensado nisso Agora a gente tá perrado E com isso Tragam o quarto desafio Será que é o Speed de novo? Ah, não Podem trazer Ah, tô achando que o Speed Vai chegar em alguma hora Pra lançar algum castigo Tipo o Bolinha do Pânico, meu irmão Antes na mesma hora Todo mundo já tinha entendido Qual seria o próximo desafio O que você acha que tem na maleta? Vai, tá escrito eliminado E salvo ali dentro Traz o Raul e Mandel, por favor E levando em conta Que ele foi um dos preferidos pelos fãs Quando jogamos pela última vez Eu sabia que tínhamos que trazer o jogo de volta Junto do rosto do jogo Mais uma vez Raul e Raul e Raul e Raul Que isso é o maluco do... É que vocês estivessem navegando na internet É, eu preciso que a pessoa que tiver mais seguidores É o maluco do... Do Breaking Bad Quem tem mais? Nem olha pra mim Logan, acho que você tem mais Antes de eu explicar as regras Você tem que escolher um competidor Eu te escolho, Sam Porra, o Mr. Beast tem 300 milhões Agora que eu parei pra pensar Eu vou escolher o 11 da sorte Sete dessas maletas dizem eliminado O resto dizem salvo O Logan vai olhar dentro da maleta E aí o Sam vai decidir Se ele quer roubar Ou deixar o Logan com a maleta É, o clássico jogo de topa Ou não topa É isso aí Mas é o topa tudo por dinheiro Mano, eles conhecem na gringa também O topa tudo por dinheiro Eu achei que era o Silvio Santos Dos que tinha criado e só existia É mais no Brasil É mais você agora Maleta Fiz eliminado Caramba Você acredita No que ele tá falando? Vai gular Não acredito Eu roubaria Sério? Troca Ou não troca Eu vou trocar Você vai trocar Será que o Sam fez a escolha certa? Não! Caraca, o Logan põe frio, hein? O canal sem coube Tá oficialmente eliminado E como a maleta do Logan foi roubada Ele vai continuar jogando Até alguém não roubar a maleta dele Agora você quer jogar contra quem? Kai Kai? Qual o número você quer, Logan? Sete da sorte Vambora, Kai! Pô, meu, o cara vai ter que jogar contra todo mundo Kai, olha pra mim Tá escrito eliminado Eliminado? Acha que ele tá falando a verdade? Eu vou escolher roubar e eu vou falar o porquê Não, ele nem perguntou nada pra ele Eu assisto o Logan desde que eu era novo Desde que o cara começou no YouTube E eu sei como ele age em situações como essa Tu não me engana não, meu irmão? Você tá muito confiante Maleta Que eu não sei abrir Ah, é Tá escrito Salvo! Ele leu o Logan direitinho Ah, meu Deus Nossa Mas ele abriu e leu na hora que ele abriu, porra Meu coração tá batendo muito rápido agora Ludwig Vai me escolher É você mesmo Agora, Logan Como disse que seu coração tá batendo rápido Se importa em colocar esse anel Samsung Galaxy? Beleza Eu quero medir seus batimentos E, Lud Toma Já tomou o AD aí, meu irmão Já tomou o AD É isso mesmo A gente vai usar o Samsung Galaxy Z Flip 6 Pra monitorar os batimentos cardíacos dos competidores Enquanto tentam blefar O Logan tá com 106 agora Pô, não tô falando nada pra vocês não Mas o Samsung agora Que é celular de Playboy, sabia? A galera acha que iPhone O Samsung tá pegado, meu irmão O Samsung lá Acho que lá nos Estados Unidos Quem tem iPhone é normal, meu irmão É igual o Galaxy Pocket Lá na gringa É esse Samsungão aí Que parte pela metade Parece um papelzão Ali que é o hype, tá ligado? iPhone lá é mato Esse Samsung deve ser uns 20k, meu irmão 20k Eu fiquei meio estressado Quando ele falou pra eu ficar com a maleta Acho que a melhor jogada aqui É deixar ele pegar Difícil demais adivinhar Eu nem olhei Posso ficar? O que está acontecendo Dentro do seu coração? Cal, o que tá rolando aqui dentro? Pra falar a real Ele tá ficando maluco Tá em 103 agora, Raul Ok A sua decisão Vai mudar a vida De um inscrito Um milhão de dólares Ele tá falando boadão Troca Ou não troca? Não troco Logan Paul Está Salvo Ih Logan Paul Logan Paul Oh my god Logan Paul 27 horas pra estar aqui Vamos ver se foi tudo em vão Ai meu Deus Ai meu Deus 27 horas já foi embora 27 horas É bom ver as maletas eliminadas saindo 27 horas Veio da onde, meu? Veio do... Ah, veio da Austrália E a brutalidade dessas maletas não parou por aí Não troca Porque a mais brutal ainda estava por vir Ai meu Deus Me sinto traída, é sério Isso foi doido Eu não quero mentir Parabéns Você não quer olhar nos olhos dela quando ela abrir? Ai meu Deus Tá escrito eliminado Não consigo, é muito difícil Ah, eu acho que ela tá falando a verdade Essa mina ali não... parece que ela não tem psicológico pra mentir com frieza Acho que ela tá mentindo Troca ou não troca? Vamos embora Troca Ela tá rindo O que foi que ela fez? Meu Deus do céu Os batimentos dela chegaram a 152 Ela é um demônio E apesar de ter mentido pra ela A Valkyrie não teve medo de começar a jogar pra valer Com só dois eliminados e três salvos sobrando Então agora ela tem mais uma chance de blefar Eu tô chocada com o que eu vi Que doideira Não dá pra confiar Olha o Jimin do BTS Na última vez Olha o resende da gringa Agora eu não estava tão feliz Cara, isso é loucura Agora eu te perco Troca ou não troca Olha Eu acho que... Aquela ali é o Silvio Santos Calvo da gringa, mano? Vou trocar Eu vou deixar a galera reagir Três, dois, um Ai meu Deus Ela é boa Esses são os quatro competidores restantes Só tem mais dois salvos e dois eliminados Eu posso ir Enquanto ela pega a maleta Marques, o que você acha do Samsung Galaxy Z Flip 6? Ah, que conveniente me escolher pra isso Parece bom Enfim, vamos voltar pra desafio Se você quiser monitorar seus próprios batimentos cardíacos E contar seus passos Confira o anel Samsung Galaxy E o Samsung Galaxy Z Flip 6 Quero que tenha essa maleta Não Ela quer, ela quer Eu acho que nos últimos dois Você falou salvo muito rápido E não acho que você faria isso Três vezes seguidas Não troco Você me leu direitinho Nossa, caraca Essa mina ali Eu achei que ela era meio Destabilizada psicologicamente Mas ela Ela é fria, meu irmão Desestabilizada Já não tô falando nada Eu confio em você Eu peguei a última eliminação E assim mesmo Mostrarei a maleta pra ela agora E aí, vai escolher pegar a maleta? Troca Mano, eu já vi esse maluco ali, velho Eu conheço ele de algum lugar, velho Mano, essa mina aqui é dos desafios de futebol? Eu tô enganado Ou essa mina aqui é dos desafios de futebol? Eu tô achando que eu conheço essa mina Daqueles desafios dos shorts lá do futebol, mano Agora aquele ali deve ter um canal de opinião de BTS Tá bom Alex Rotes Alex Boltz É, ela mesmo Alex Boltz Deixa eu rapidola aqui ser a Alex Boltz mesmo Que eu tô pensando que ela é Alex Boltz Alex Boltz Vai, cadê? Ah, o canal dela O canal dela é o quê? Cadê o canal dela? O canal dela é o quê, meu irmão? Ah, ela tem clips aqui, ó Ela é lutadora Toma The Real São Alex Boltz Ah, ela é uma streamer É que streamer geralmente tem mais só canal de clipe mesmo, né? Faz um conteúdo mais... Tipo canal de clipe do Ixu Speed, velho Tô ligado como é que é Mano, esse cara parece o guri do Batalha de Rima, meu irmão Essa é a parte que o jogo fica difícil Porque temos que eliminar quem conhecemos agora Isso é um saco Agora tá na hora do quinto desafio Batalha de Rima Vai sair o Johnny MC com dois malbouro na boca ali em cima Mais uma vez Eu preciso que vocês se juntem em duplas Dessa vez vocês vão trabalhar juntos Isso aí Mano, eu ia colar no Logan Paul, meu irmão Se fosse pra sair na mão, eu ia colar no Logan Paul Toma Caralho, vai virar o simulador de mercadinho Eu tô sentindo um cheiro de gás Aqui eu tô sentindo um pano É Jimmy, isso é uma venta Ei, para de encostar nas coisas Eu só tô te perguntando Ai Pessoal, podem remover suas vendas Masterchef Brasil Ai meu Deus Imagino que já tenham adivinhado Que isso é um desafio de culinária em duplas Vamos, meu garoto Vamos, meu garoto Vamos, meu garoto Tô me olhando de medo Mano, quanto ele gasta pra fazer um vídeo desse? Ele deu um Cybertruck Ele tá dando um milhão de dólares Ele tá dando... Mano, essas coisas aí Ele pegou um armazém inteiro de mercado Ele pegou essas pias aí Ele trouxe todos os youtubers sem pagar nada O Enaldinho mostrou lá O Enaldinho como fã número novo Mano, esse cara gastou aí nesse vídeo Uns 5 milhões de dólares Mas também, cara Quanto de AdSense isso aqui já deu? Isso aqui já tá com 103 milhões de views Só de AdSense Ele já faturou aqui, ó Vamos jogar por cima, coisa grande Já vou fazer as contas aqui, ó Só de AdSense 103 milhões 1 milhão de views Dá em torno de Mil dólares, mano Então, lá na gringa O CPM deve ser maior Vamos chutar 3 mil dólares Por milhão Então 3 mil dólares Vezes 103 Espero que eu esteja certo 309 mil dólares É 309 mil dólares É Mas Eu acho que ele Fatura muito mais com Ad, né mano Só a publi aqui da Samsung Já deve ter 30 milhões de dólares Aqui pra aparecer num vídeo de 100 milhões Eu não sei cozinhar Sei lá como é que funciona Uma publi nesse nível Isso é doido Eu tô ferrado Você já cozinhou antes? Não, eu tô ferrado Ah, ele tá ferrado Meu irmão, eu só sei cozinhar Ovos, torrada e cereal Já cozinhamos juntos antes E perdemos Ah é, a gente já cozinhou juntos Beleza, então vocês têm alguma experiência A gente foi horrível Vai A gente vai trazer 3 jurados pra cá Eles vão avaliar a comida de vocês Em uma escala de 1 a 10 As 3 duplas com as maiores notas Passam de fase E as 2 duplas com as piores notas São eliminadas Tragam o primeiro juiz Joey Chestnut Vai chegar o Jacã Você é vergonha de profissão O recordista mundial de concursos de comer Ele bateu tantos recordes mundiais Que o Facebook deu um recorde por bater mais recordes E agora com a segunda jurada Miranda Cosgrove Ah, ai meu Deus Eu não acredito O quê? É a mina do iKyle, meu irmão Aí ficou animado com essa surpresa Nosso terceiro e último jurado Podem trazer Ele dispensa apresentações Ah, achou o Speed Speed Ah, ai meu Deus Tô bem cuidado, tá? É só o que eu tenho pra dizer O tempo oficialmente começou Cara, o Speed do lado da iKyle É Tipo Uma personalidade explosiva Do lado de uma mina Que parece Mais calma que tudo Mas então ela já deve estar enjoada De comer isso aí, meu irmão Pô, faltou o lote coringa aí, tá bom? O prato francês O que vocês estão preparando? Bolo de chocolate Macarrão com queijo Ele é doendo Tá, tá, foi mal Eu tô fazendo Tortinha espanhola E ele tá fazendo Arroz frito A gente tá colocando Dois países juntos Pra tentar fazer Uma guerra? É, uma guerra na boca dele Ai meu Deus Isso já parece delicioso Tem só cebola E alguns temperos O Gordon Ramsay Foi o mentor desse cara Então basicamente Só tem quatro vagas Pro resto da galera Vai ser uma vergonha Se duas mulheres Foram eliminadas na cozinha Não vai Mulheres fazem mais Do que cozinhar Toma Lacração Meu Deus, meu irmão Segura o sanduíche Um milhão de dólares Tá em jogo agora Pô, mas tá louco Os caras tão fazendo Sanduíche O Chaves Que tá ali, meu irmão Sanduíche de presunto Os caras tão fazendo Mó Culinária De café da manhã Normal, tá ligado Tinha que ser tipo um Um pratinho mais Exótico Eu achei que o Speed É sacaneado E o 8 O Speed é o Jacão, meu irmão Estão prontas? Isso foi meio intimidador Mas... Podem trazer os pratos Ok, a nossa ideia Foi trazer uma comida Comfortável americana Ó Eu não quero falar muita coisa Antes de provar Mas eu acho que a cara Mas eu acho que a cara tá boa Tá incrível A reação do Speed Parece que ele se usa um desenho animado Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah E o Speed é gado, meu irmão Eu não vou chorar Eu tô de boa Ele vai dar 9, mano Ou 10 É justo, tudo bem A nota também deu 26 7? Sendo com o cara ali Mas esse cara aqui Se der um pneu pra ele comer Ele come, né, meu irmão O cara é recordista no Guinness Book Por comer tudo que é tipo de coisa Você tá viajando, cara 10? Você não pode dar 10 pra todo mundo Só porque gosta de comer, cara Mas eu... Agora? Ah, caraca Será que vai ter o leitinho do... O leitinho do... Do shapeado aí pra eles provar? Ciro, eu reclamo Ó Rapidinho Só uma referência rápida 2021 Eu tomava leite de manhã Gelado Leite no almoço Temperatura abriente À tarde Não posso ficar sem leite Quentinho E de noite Leite pegando fogo Fervendo Mano Quando eu assisti de madrugada Como é que é? E de noite Leite Peraí, peraí Não, vou ter que ver isso aqui de novo Temperatura abriente À tarde Não posso ficar sem leite Quentinho E de noite Leite pegando fogo Fervendo Mano 4 litros de leite por dia Sendo que Quando eu assisti de madrugada Live do Renan Era 2 lapadas de leite De uma vez só Eu tomava litro De uma vez só Leite De uma vez De uma vez Leite ninho De qualidade Semi desnatado E esse cara Ele não Ele 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 disse que Ele Não sei se falaram aí Ele não tem maldade O cara falou Sem nem perceber Não posso ficar sem meu leite Quentinho Caraca meu irmão O espaguetezinho Tá com uma carinha boa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Caraca O maluco vai comer tudo De uma vez A cara do speed Meu irmão Tá de boa Relaxa Você tá com fome Pode cair de boca Você saiu de um streaming Pode amassar Irmão Cara Tá muito bom Irmão É sério Sério Bate aqui É sério Beleza Miranda Vai É só Isso É um taco de espaguete Honesto Eu adorei o show Mas no final das contas É sobre a comida É sobre a comida Ok 3 2 1 Ô mano Eu não sei O MrBeast Pra mim Ele me lembra o PlayHard Ele tem uma posturinha Do PlayHard Na beiradinha da mansão da Laude Aquele cara do Youtube Que é bem estratégico Que todo mundo vai Vai correr Copiando ele Mano O cara tem o ar Do PlayHard Meu irmão Quem eu seria Do Youtuber Gringo Mano Do Youtuber Gringo Beleza Podem trazer A gente fez um macarrão Ao molho de tomate Com frango cremoso Eu acho que o Laude Coringa Seria o Kaysenat Do Youtube Gringo E se a Show Speed Seria o Paulinho Louco Parece que Um limão Tá me socando E uma carne Tá me socando Tá bom demais Mas eu não quero O que é a sobremesa Nossa Uau Eu tenho que falar Fistbols com morango É uma delícia Tá muito bom né Você devia ir no Walmart E comprar isso agora Quem estiver assistindo Eu vou lá depois daqui Eu quero mais disso Eu gostei muito É uma coisa Que eu pediria Speed Eu não quero te cortar Mas isso dá oficialmente Mais que 16 O que significa Que esses dois Estão eliminados Senhores A Miranda nem precisa votar Vocês perderam Eu sinto muito Mas acabou Não Qual foi a sua nota Um 10 Os maluco meteram 29 Gabaretaram Meu irmão Que isso cara O Speed Tá jogando Coisa no lixo Ele tá achando Que é WWE Que ele pode ficar Desfilando De um lado pro outro Ah Isso aí foi roteirizado O que que você fez O que que você fez É Não Eu não resisto A quebrar um prato Entendeu Errei Eu fui moleque Totalmente da linha Errei Eu fui moleque É o Neymar O Neymar Incorporou no cara Aqui velho Eu vi o prato E pensei que eu tinha que quebrar ele Isso me levou de volta A 2017 Sabe por Você quebrava pratos Nos seus vlogs Não Para Vai te fazer sentir melhor Se deixar você anunciar Prime na sua saída Claro Prime é a bebida de crescimento Mais rápida da história Disponível nos mercados Cara Eu tô em choque Mas na real nem muito Tomara que o Jimmy Me chame de volta Quando ele correu Eu pensei Ai que engraçado Sabe o que é doido Esse cubo não parece O mesmo cubo Com uma cozinha no centro É Então dá pra pensar Que ele é choque E com essa mesa aqui também Parece muito diferente É Esse cenário é doido E agora Para a última refeição Essa é uma tortinha espanhola Ah dá mal É Os jurados estão prontos pra botar? Claro Três Dois Mano É difícil Mano E o cara foi eliminado Tá eliminado mesmo Logan Paul Caralho mano Que banta Veio Revelem Mas o cara ali Que come até Se der pra ele Deu nota 6 Mano Que geralmente Dá nota 10 Pra tudo Ai Carly Deu Uma nota maior que ele Que vocês estão eliminado Que vocês estão eliminados Ah tudo bem Foi um prazer E agora Sobraram 5 competidores Meus parabéns Um de vocês Mano agora tem que mandar eles Saem no braço Pra tentar ganhar Isso vai ser doido Isso vai ser doido Toma 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 Trombou o Celbete Lá mano A Jane de Animations Cara Olha O canal dessa mina 5 milhões 7 milhões Só vídeo Hypadíssimo Cara Essa mina é tipo Saico da gringa Tá ligado Essa é a definição Celbete Essa é a definição Dela pra mim É o Saico da gringa Olha lá Jade invadiu A live do Celbete Olha lá Ela é braba Essa mina aqui Tá bom Aquela pessoa Que faz YouTube Por amor Tá ligado A pessoa faz um Os últimos 5 É isso aí Bebê Quando começamos Esse cubo Era desse jeito E agora Todo mundo Cabe em cima Do dinheiro Mas antes Do nosso último desafio Se vocês olharem Pra cá Abram as cortinas Essas são Placas de inscritos De verdade Feitas pelo YouTube Pra quem vencer A gente também Vai dar a placa De inscritos De todo mundo Que competiu Nesse torneio O quê? Uou Cara Que doideira É tipo quando você Coleciona a cabeça De todo mundo Que você acabou Beleza Tragam O último desafio Mas o MrBeast Tá no colinho Do YouTube Também né MrBeast Pô Ganhando presentinho VIP Eu quero esse mesmo Tratamento do MrBeast Aí tá bom Se não Eu tô me mudando Se não Tô me mudando Se eu não tiver Um tratamento Eu tô me mudando Tá bom Pô Só o MrBeast Que ganha presentinho Pô Eu não ganhei Nenhuma cueca Esse ano Do YouTube Uma cueca especial Vai ser o passo Ou repasso Agora lascou Todo mundo Pode olhar dentro da maleta E agora que todo mundo Sabe o que pegou Todo mundo vai votar Pra eliminar um competidor Do jogo Se a maleta dessa pessoa Estiver vazia Ela está eliminada Se vocês acabarem votando No competidor Com o dinheiro O jogo acaba E esse YouTuber Sai daqui Com um milhão de dólares Para os seus seguidores Esse é um jogo De blefe E de quanto Vocês sabem ler Uns aos outros Qual de vocês Consegue blefar melhor Comecem o tempo Um de vocês Pode levar um milhão De dólares Nos próximos minutos Pra ser honesto Eu tenho quase certeza De que é uma dessas duas As mulheres Sim Por quê? A expressão de vocês Olha, ele tá meio Agressivo, não é? Ele tá atacando Mas ele tá fazendo Isso porque ele não tem Nenhuma grana E tá com medo De ser votado Quem sabe Isso tá tenso Peraí Peraí Que eu tô tentando Entender, cara Eu tava pensando No jogo Do Neymar No jogo Quando o Neymar Vai voltar a jogar Mano Como é que é o desafio Mesmo, cara? Até agora eu acho Que ela tem o dinheiro Pra ser honesto Ela é a mais confiante Mas está tentando Mascarar Ela tá com a grana Você tá? Eu tô com a grana Então Você tá dizendo Que você tá Com um milhão De dólares Eu tô com um milhão Ih, se falou assim Já não tá, meu irmão Duvido que ela esteja Eu tô confiante Que você não tem Virou uma mão guiãs Da maleta Porque eu sei Que ela tá com nada E quer ficar mais tempo Você tá dizendo Que a maleta dela Não tem nada E que ela tá mentindo Mas você não vai votar nela Ela quer fazer questão De ficar Mais um round Mas ela não tá Com um milhão Menos de cinco minutos Até vocês terem que decidir Cara Esse maluco Ele morreu tudo Pra outro nível A gente era dupla Vocês eram uma dupla Sua dupla saiu Então o jeito mais fácil Seria votar pra tirar o Nick E aí a gente teria mais chance Se eu estivesse jogando Sem nenhuma informação Ah, Big Broadista Começou a panela Do Big Brother Ih Isso é meio arriscado Pro primeiro round, né? Sim Você tem que arriscar Pra ganhar um milhão E se o risco der errado Ela ganha Vocês podem começar A escrever no papel Agora é teste Pra cardíaco Casagrande Sem quem será Que sai daqui Com um milhão Casagrande Quero saber a tua opinião Eu não sei Eu tô só observando Eu já tô triste Que o Rinaldinho foi embora Eu tava torcendo Pro Rinaldinho O Rinaldinho Tá representando o Brasil O Rinaldinho Representa muito mais o Brasil Do que essa porcaria De cinema É isso, Casagrande Beleza Vamos ver em quem vocês votaram O primeiro voto Foi na Jaden Animations Eu nem fiz nada Isso foi um péssimo voto Isso foi surpreendente O segundo voto Foi no Ludwig O terceiro voto Foi no Amixem O quarto voto Foi na Jaden Cara, eu nem Dois, dois, um Como temos um empate Vamos acrescentar Um minuto no relógio Vocês três vão poder Ouvir a defesa deles E aí vocês votam de novo Expliquem por que Eles devem ou não votar em vocês Eu não achei Que fossem votar em mim Bom, você votaria em você mesma Se tivesse um milhão Eu acho que você votou em si mesma Não Então o Ludwig votou nele mesmo Ele tem a grana Se for verdade Em quem você acha que eu votei? Eu acho que você votou Nele Eu votei no Ludwig Caraca, isso aqui Meu cérebro de chimpanzé Já não tá entendendo Nele Você votou nele? Então, isso tá meio na cara Peraí, peraí Você falou que você também Ok, o tempo acabou Agora tá na hora De vocês três desempatarem O primeiro voto Ludwig Como tá se sentindo? Esperando o segundo Eu quero saber O que você sentiu Como primeiro Eu prefiro que você leia o segundo Acho que vai ser bom O segundo voto Foi na Jaden Ai, cara Meu Deus Eu tô tremendo de novo A pessoa Que vai abrir a sua maleta É o Ludwig Se aqui tiver um milhão de dólares O vídeo acaba Se não tiver nada Fazemos mais um round Foi um prazer, gente Tá vazio Caraca, meu irmão O cara blefou Foi muito aqui, cara Eu tava achando Que era ele mesmo Ele se juntou Ele se juntou ao resto dos soldados Abatidos na sala ao lado Pra assistir ao resto do desafio Cadê o Hinaldinho? Cuida bem do Hinaldinho O bagulho virou um Big Brother Lazarento, né, cara? O bagulho virou um Big Brother Bolado, mano O bagulho virou Foi um Big Brother Bolado Mas você disse que tinha um milhão E ela disse que não tinha nada Então tá todo mundo mentindo Mas tem três pessoas Que não tem nada Que vão ter que trabalhar juntas Pra descobrir quem tem um milhão Pô, essa mina tá muito querendo ser a rainha do Big Brother Você é o único que tá com uma linguagem corporal diferente Você tava muito mais animado É Você tá com alguma coisa? Eu tenho uma maleta Cara, você também pode tá querendo tirar a pressão de você Pra tentar me eliminar Com certeza E eu sei que não sou eu Não acho que seja você Então pra você o dinheiro tá comigo ou com ela? É, tem uma chance Tá com o Mr Beast, olha lá Tá sentado no meio da grana lá, pô Você acha que tá com ele? A primeira acusação Você tá dizendo que ele tem a maleta de um milhão Agora eu acho que ele tá com a maleta de um milhão Em quem você vai votar? Informação valiosa Você vota em alguém e a pessoa vota nela mesma São dois votos entre quatro Não decidi ainda Não sei, pra mim eu tô dividida entre vocês dois Eu podia votar em você Em mim? É, porque isso é só questão de estatística, de probabilidade Tipo, em teoria não vai estar comigo de novo É, um ponto interessante o seu Beleza Escrevam quem vocês querem que abra a maleta Quem que vocês acham que tá, meu irmão? Eu tô achando que a maleta tá com essa mina da tatuagem aqui, velho Essa mina deu uma lacrimejada no olho ali Que entregou, velho A mina dos desenhos do Saiko Será que todo youtuber brasileiro tem algum youtuber gringo Que eles peguem a referência, mano? Porque o Saiko é bem original, velho Um pra cada O terceiro voto Também foi na Jaden Eu achava que ele tinha uma referência muito... E o quarto e último voto Foi na Jaden Se tiver um milhão aqui Você é vencedora Você tá tão tranquila Claro, ela tem 17 milhões de inscritos Isso é o AdSense do mês dela Tô usando, tô usando Você é vencedora Não sei Como planeja doar isso pros seus seguidores? É muito difícil Pra muitos artistas por aí É Ai, não dá Eu quero muito pagar a faculdade de arte deles Aí, ó A Jaden Animations acabou de ganhar um milhão de dólares Para os seguidores dela Jaden Animations Aí, não deixe eles na mão Se inscreva Se inscreva Por favor Se inscreva Se inscreva no canal Agora Caralho Mano quebra Ficou bom Ficou bom Vamos terminar vendo de novo ali o... O... Cara lá do... Do datezinho Datezinho Não, não Vambora Vamos pra outro Vamos lá